Música Manos e manas, meu mundo Amo Nervoso, as notícias aqui não param Estarei sempre informando no canal do Amo Nervoso TV As notícias de todo mundo Isto também é notícia, isto também é notícia Música Alguma coisa da verdade É nacional e estrangeiro Sabe o que eu vou responder? É Porque não queriam ouvir a verdade É psicopata O filho que eu vou me dar a ouvir Eu tenho alguns sintomas de psicopatia e ciência de psicologia? Não De facto não Não Me chamaram por psicopata? Não serão aqueles que pensaram que fossem psicopatas que são psicopatas? Como? Não seriam eles os psicopatas? Só que a diferença é ter o devedor e quem deve Não é? Sim Porque a relação é boa Porque quem emprestou Espera que o devedor venha a prestar conta na altura própria E quando o devedor não vem a tempo combinado para pagar Então usa o subterfúgio de se defender Para não ficar mais perante a pessoa que emprestou o dinheiro É o que você faça o homem justo e o homem justo Sim Não vai entender de mim É como o pobre e o rico O pobre e o rico nunca comam o amigo Não ouvi ele? O pobre e o amigo nunca comam o amigo Aquela com a fé de Jesus Com o rico O rico já fez tanta coisa para agradar a Deus Mas de ouvir as mensagens convidativas de Cristo Tentando surpreenderam a sua mente Veio apressadamente para chocar com Cristo E perguntarem Se já fez tanto para agradar a Deus Talvez suspeita que ainda qualquer coisa faltava para a melhor salvação A verdadeira salvação E Jesus já se tira a conta que era grande Era grande homem de propriedades materiais Que era rico Ele disse vai vender tudo Vai vender tudo Entrega aos necessitados E para viver e seguir O homem pensou Onde eu andava a tirar níveis? Agora eu vou tirar tudo Vou voltar à pobreza É Cristo Ele disse Por isso a Bíblia não está a favor da democracia O poder de Deus é um poder absoluto O poder de Deus não é democrático É esse escopo que estamos a receber O comportamento do homem negativo Ele está com a palavra de Deus Porque estamos a fazer a palavra de Deus como oportunidade de negócio O poder de Deus é absoluto É austerista Que é rigor de disciplina O Deus nunca foi substituído Que agora é não o Deus O Deus rulano que apareceu Nem assim Nem assim Nem assim Nem assim Por isso quando a polícia me pergunta Eu vou colocar o cara de mal na cidade O Timário Como é? Aqui a ligadura Me diz Essas traudas Essas aqui né? Esse menino na boca Sem paus tapar a boca A pessoa saia a palavra expeditora perante a dele Para mim Para me ter isso não Resultante Ou me castiga ou me mata Timário É uma palavra para essa juventude aqui Que não tem tempo para ouvir Como? Essa juventude que agora não tem tempo para ouvir Ela tem tempo para ouvir Mas são surdos São surdos E essa sorteio não é de culpa por eles Bem de longe O porverbe é esse A um ditado em um mundo Que a população dessa natureza Faz relação entre governantes e governantes Sim Quem toca batuque É feito Que é tanto a cara de sur É um mundo diz assim O homem vai vir O homem vai vir A violão da água A violão do mundo Porque se como é uma caleta O peruca caia é visto Sim Vai entender né? Sim Entenderam né? É o problema da gola Os dirigentes não vão fazer capacidade Para dirigir o país No capítulo intelectual Que é isso Agora estão a trabalhar A população inocente E dão culpa A população inocente Os atrapalhados estão no governo E a frutaria de erro Grosso de frutaria Mochilas da boca Estão na parte do governo O governo quando não trabalha Devidamente A safada é para o povo inocente Eu aqui no Ambo Em Angola Não tem quem me tira A palavra de autoridade na boca Está compreender? É uma mensagem clara Comitiva Segura E de luz Mas eu disse Eu não sou do caminho da luz Ontem tive uma reunião com o diabo Vou interromper O diabo não é meu inimigo Porque o diabo se manifesta como um amigo Eu disse Que o diabo se manifesta como um amigo Sua família Seu amigo Vizinho Colega de serviço Quem mesmo tira a ideirinha no seu quintal? Não, só de longe Quem vai tirar a poesia no seu carro? Não, só de longe Só que tem que entender Por isso o diabo é nosso amigo Mas tem que haver uma barreira de limites Não, até essa área, essa área alheia Essa é sagrada Essa é a terra do outro É que tem que haver uma barreira O homem tem que ter limite De se comportar Em Angola estamos a nos comportar Parece palhaço na festa de Carnaval Em Angola falhou Os senhores estão na Nos planos de negócio Até a senhora corta De cinco décadas para Angola E quando o coronavírus A começar a atacar a China Nós agrediramos o Canadá fazer Carnaval Esse espírito é desumano Meu ataque é os políticos Os chineses estão aqui Aos pontapés Nas oportunidades de negócio E ocupam quase 35% de espaço Nas oportunidades de vida Alaborar ou feirar E vocês a realizar o Carnaval Esse espírito é desumano Estupidez Irracionalidade Voltaria Espírito desumano Qual é esse político que me toma? É palavra verígica Não é só na verdade O negócio Quando o homem vai o negócio O homem está duende Para o nosso magistrado Porque a vida diz Doraicos que sobra E alegrae vos que os alegra? Não, não O outro está gritando Ele está tocando O que significa isso? É um povo altamente atrapalhado Que de lei de Deus Não comece nada Olha, em Angola te digo Em Angola está no tem nenhum retorno Não tem E Angola não tem nenhum dirigente Para governar só Uma comune Preparado Tecnicamente Cientificamente Não Você tem É sua boca Porque se alguém me dizer Estou em altura Para ser com um ato de Juan Boa de Luanda Eu só vou lhe perguntar Apresenta-me em 24 horas O custo do patrimônio Do estado Da provincia de Luanda Em 24 horas Não vai conseguir fazer Falaram a verdade Todo mundo conhecimento E os outros é que te classificam Nós não Eu, eu, eu Depois nos textos Não tem mais E é o que diz A reforma educativa Vem mesmo Para tentar a vida Dos Angola O aluno que Segue O plano Da reforma educativa Não tem altura Para tocar comigo No mundo da sabedoria Cinco minutos Fica logo na encruzinha Nós temos que chegar O caminho da bruxa O caminho da verdade Só a verdade Que liberta Se nós Optarmos pela vida De mentira De tabu Angola vai se enterrar E hoje Angola é considerada Como o país de povoado Nesse mesmo momento Angola não tem gente O que faz com que As pessoas tenham de vez E consideradas como humanas É o comportamento humano A ética Estou vivo É porque são morais cívicas Eu pergunto ao aluno O que é ética Não sabe É um conjunto É um conjunto Estou vivo A ética É um conjunto Deputivo Que não tem O comportamento da sociedade É parte da filosofia Estuda a ideia Que era de comportamento humano Estou enganado? É verdade E a pessoa Que eu digo Você ainda Não está circuncidado Na lei Do conhecimento Porque Não tem a dela Do conhecimento Pois é pessoal Chegamos ao fim Mas não te esqueças Se você gostou do vídeo Espalhe o mesmo vídeo Na sua rede De whatsapp E todas as redes sociais Para os seus amigos E familiares Estarem informados também Vemo-nos brevemente No próximo vídeo Tchau